A CIDADE NO BRASIL Começam o experimento. Se for de fato um artefato arqueológico. Você disse que eles chamaram isso de quem? É... Anhangá. Anhangá. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a polícia. Em especial, a investigadora Beatriz Obdias. Por seus incansáveis serviços prestados, a garantir que criminosos não escapem impunemente ao cometerem atrocidades contra a nossa população e também contra a cultura. Tá onde seu pai trouxe Anhangá o nosso plano? É uma máscara, não é o diabo. Vem cá, vem. Pide o Kahn e Porantham. Reggito etxara, reggité. Ajoelhe-se, demônio, perante a Ilha de Deus. Pega e porra de Deus. Pega e porra de Deus... Não! Não, não, não. As pessoas vão morrer, Taki. Vai aceitar nossa proposta ou não vai? Aaaaaaah!